Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o Super Mario World, tá rapaziada? Eu vou testar aqui o Super Mario World, eu consegui um emulador de Super Nintendo, esse jogo extremamente nostálgico e que muita gente já deve ter jogado. Vou trazer vários jogos de vários emuladores diferentes aí pro canal, vai ser vários conteúdos diferentes, né? Também. E vou continuar trazendo jogos de PC normal, né? Mas vou trazer bastante de emulador, né? Porque esses emuladores são levinhos, né? Então é mais fácil, né? Porque se eu for baixar jogos pesados de verdade, não tem nem espaço no meu PC pra isso. Mas é basicamente isso. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa aí o seu like e bora pra gameplay. Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay. Tá até... Ué, eu nem sei como é que faz isso aqui. Como é que passa a tela agora? Agora, agora... Ai, meu Deus do céu. Ah, tá aí, né? Tá aí, né? Eu achei... Eu jurava... Eu jurava que já tinha bugado tudo já, ia ser bom demais. Bom, vamos lá, vamos lá. É, rapaziada, infelizmente eu tive que tirar o som. Eu vou colocar uma música de fundo diferente aí. Talvez. Porque não dá, né? Tem umas coisas aqui que... Se eu deixar esse som aqui, o canal vai ser banido amanhã. E aí, 당연ha, né? É... É... E aí, sou sem governador. É, é... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto